As portas ficarem, o Senhor ouve Tua dor O interno se cala, quando o lugar Tua dor Pega a testa da presença Daquele mundo que ouve Não importa os problemas Se passe por Ele adorando E dizendo que Jesus Cristo Ele é a solução Pega a testa da presença Daquele mundo que ouve Não importa os problemas Se passe por Ele adorando E dizendo que Jesus Cristo Ele é a solução Amém Amém